Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Como é que foi aí o ano novo de vocês? Coloque aí nos comentários. O meu foi bom, não foi como eu planejei. Como eu falei pra vocês, nós iríamos, né, para um churrasco na casa da minha irmã, que é aqui no bairrozinho pertinho. Mas, infelizmente, não foi possível, porque às nove horas da noite começou a chover, fechou o tempo aqui na nossa cidade, muita chuva. Mas, mesmo assim, a gente saiu nove horas, como é pertinho, daria tempo. Só que o trânsito estava totalmente parado por conta do churrasco na praia. Nós tentamos ir pelas ruas laterais, não conseguimos passar por conta de muita água. Então, o que é que a gente pensou? Sabe de uma coisa? Vamos voltar. Porque Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, Deus dá um livramento a gente e a gente tem que estar percebendo, né, gente? Deus cria dificuldades pra que a gente entenda que, naquele momento, não é pra fazer o que a gente estava querendo fazer. Foi pensando nisso que nós resolvemos voltar pra casa e fizemos o churrasquinho aqui em casa mesmo, tá? Não na minha casa, na casa da minha filha, que mora aqui em cima. Foi maravilhoso, eu estava junto das minhas filhas, das minhas netas. Então, foi tudo perfeito, todo mundo com saúde. Eu não tenho muito o que reclamar, mas eu estou indo agora, já que eu não pude ir ontem. Então, eu convidei com a minha irmã de hoje. Então, eu estou indo agora lá, tá? Passar esse primeiro dia do ano com minha irmã, já que eu não pude ficar com ela ontem. Mas antes, eu resolvi passar aqui para cumprimentar vocês e desejar um feliz ano novo a todos. E também fazer o meu primeiro vídeo, né, gente, de 2023. Minha primeira resenha de 2023. Primeira resenha do ano. Eu vou falar, gente, sobre quem? Eu vou falar sobre a Oxi Menina. Não que eu tenha assistido alguma coisa dela, não, de forma nenhuma. Eu vou falar aqui, porque eu assisti, os méritos vão para Conta Tudo Nanda. Acho que a maioria das pessoas conhece esse canal. É um canal grande, é um canal que vem crescendo e é um canal muito bom. Eu sempre estou aí acompanhando Conta Tudo Nanda. Gosto muito, os méritos vão para ela. Onde ela falou que achava, né? Nós não temos certeza, nem ela tem certeza. Ninguém tem, apenas uma desconfiança, porque está sendo muita coincidência o que aconteceu. Uma certa pessoa que é fã das Oxi, de todas as três irmãs que acompanha, que gosta demais delas, entrou em uma live. Esta live era de uma pessoa que entende muito do YouTube, que dá até aulas, que orienta as pessoas quando tem dúvidas, né, dentro do YouTube, sobre os seus canais. Então, esta pessoa entrou nesta live e fez a seguinte pergunta. Perguntou se uma pessoa que tem um canal com mais de 800 mil e que a youtuber, né, com um problema de críticas, excluiu o canal, tem possibilidade de ela se arrepender e conseguir o canal de volta? Aí, a resposta foi bem clara. Diz que não. A pessoa que entende, né, especialista em YouTube, em canais, disse que não. Que uma vez que excluiu, a pessoa não tem mais o seu canal de volta. Então, o que é que o pessoal pensou? Será que foi a Oxi Menina que se arrependeu? Porque, se foi a Oxi Menina, ela se arrependeu meio mais rápido do que eu imaginava, né, gente? Aliás, todos nós, né? Eu sabia que ela ia se arrepender e que ela ia voltar, mas eu pensei o quê? Que ela teria apenas privado os seus vídeos e não excluído o canal, né? Excluído, tirado todos os vídeos. Se ela fez isso, que nós não sabemos com certeza se foi realmente a Oxi ou outra pessoa, a coincidência é esta pessoa que fez a pergunta ser muito fã das três, não é, irmãs, e também a quantidade de inscrito desta pessoa, que é igual à quantidade, mais ou menos, de inscrito que a Oxi tinha, ou mais de 800 mil. Então, ficou assim uma coisa no ar. Será que sim ou será que não? Então, a minha opinião é, pode ser sim que a Oxi tenha se arrependido. Isso aí não é novidade, todos nós já esperávamos por isso. Inclusive, essa pessoa também falou para a fã lá da Oxi, que fez a pergunta, que ninguém deve excluir canal no calor das emoções, e principalmente por conta de críticas, porque sempre críticas vão existir. Críticas não vão deixar nunca de existir. Agora, se a pessoa tem dificuldade em aceitar as críticas, tem dois caminhos, ou não abre canal, tá certo? Ou vai procurar um tratamento psicológico, porque críticas vai ter sempre, não só aqui na plataforma, em toda a nossa vida, até dentro da própria nossa família, nós recebemos críticas, gente. Ninguém pode viver no mundo só querendo receber elogios, que foi o caso da Oxi. Menina, na minha opinião, tá? Ela ficava realmente, extremamente, como é que eu posso falar, aborrecida mesmo, chateada, muitas vezes ela dava respostas super grossas. Vocês sabem que muitas vezes eu fiz resenha aqui, reclamando, fazendo críticas para ela não parar com isso, que isso não era legal, que ela tinha que entender que as críticas iam sempre existir, e que ela está ali naquele sucesso todo que ela fez, né? Porque tem mais de 800 mil inscritos, não é para todo mundo, né, gente? É difícil, quem tem canal sabe como é difícil você conquistar cada inscrito. É bem difícil, não para todos, né? Para a maioria. Tem aquelas pessoas que conseguem, assim, subir rapidamente. Mas, para quem não tem essa mesma sorte, então é difícil. E o povo sempre gostou muito, e por isso que ela cresceu. Ela deveria ter entendido isso, mas não entendeu. Foi o quê? Foi porque as pessoas ficaram comovidas. Primeiro, com a situação em que ela vivia, não é? Uma pobreza extrema, ela e a família, tem a deficiência física dela também, que as pessoas também ficaram sensibilizadas. Ela falava sempre que sofria preconceitos, até dentro da própria família dela, que ela tinha e tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas por conta de todos os traumas que ela tem na vida, desde que nasceu por conta do seu problema físico. Então, quer dizer, uma série de coisas que a Osh tinha que entender, não é? Que foi por esse conjunto de coisas que as pessoas gostaram da história dela, que as pessoas se comoveram, que as pessoas começaram a seguir ela, a ajudar, e ela cresceu tanto assim. Hoje, a Osh ganha um dinheiro muito bom aqui na plataforma, ganhava, né? Não sei se ela teve uma... Como é que eu posso falar? Uma atitude tão drástica ao ponto de excluir totalmente o canal dela, né? Porque ela ganhava muito bem. Então, as duas irmãs também estão ganhando muito bem. Só que, na minha opinião, não estão sabendo dar valor e não estão sabendo investir o dinheiro que estão ganhando, gastando com muitas besteiras. Mas aí o problema é de cada uma, né? Mas a Osh, ela mesmo quando foi se despedir, que eu também achei uma despedida muito xoxa para os inscritos que tanto gostam dela. Ela deveria ter feito, já que quis se despedir, mas ela fez um trechinho já no final do vídeo, bem rapidinho, se despedindo daquelas pessoas que tanto apoiaram ela, que tanto ajudaram ela, que ela chegou aonde estava por conta dessas pessoas. É aquilo que eu sempre falo aqui, gente. O inscrito, ele é a principal ferramenta aqui dentro do YouTube. O YouTube nos dá a oportunidade da gente crescer, da gente ter alguma coisa aqui dentro da plataforma. Mas o personagem, a pessoa principal, sempre é e sempre será os inscritos. Sem ele, nós não somos absolutamente nada. Então é por isso que eu valorizo tanto meus inscritos. Eu tenho poucos inscritos, meu canal é muito pequeno, mas mesmo assim, eu agradeço muito a Deus e agradeço a todos os inscritos que estão aqui comigo. e peço muito a Deus, né, que agora neste novo ano que nós estamos iniciando hoje, cheguem muitos e muito mais amigos para fazer parte da nossa família. É o que eu almejo, né? Mas voltando para hoje, então eu acho, na minha opinião, se foi ela mesmo que se arrependeu de ter excluído, primeiramente seria, gente, eu vou falar para vocês até uma palavra assim bem forte, mas é muita burrice a pessoa que tem um canal com mais de 800 mil inscritos excluir todos os vídeos, acabar totalmente. Onde ela tem a possibilidade, qualquer pessoa tem a possibilidade, por qualquer motivo que seja, quero passar um tempo afastada, não estou aguentando, estou passando por momentos difíceis, estou estressada, estou isso, estou aquilo, vou privar os meus vídeos. Aí sim, quando passar a crise e você quiser, se você se arrepender e você quiser voltar, você está ali com o seu canal intacto, gente. Simples, não deve, não precisava excluir. Então, se foi ela que fez, porque a gente não tem certeza, mas foi muita coincidência desta pessoa que é fã, seguidora de todas as três irmãs, entrar nessa live dessa pessoa que entende, do processo, de todo o processo de um canal do YouTube, fazer essa pergunta, não é muita coincidência, tudo se encaixa, mas a gente não pode chegar aqui, como eu não vou chegar e dizer é verdade, tenho certeza disso. Não posso, né, gente? Infelizmente, a gente tem que só ficar nas possibilidades, por enquanto. Mas se foi ela que realmente fez isso, um dia a gente vai ficar sabendo, né? Agora, que eu tenho certeza que ela se arrependeu, ah, isso eu tenho, viu? Porque ela agiu no calor das emoções. ela estava muito chateada por vários fatores, né? Muitas críticas, segundo ela, mas que ela não teve condições de superar as críticas, de aceitar e superar, nunca teve, né? Ela nunca teve essa condição. Ela sempre achou ruim, sempre respondeu muito grosseiramente para os seus inscritos, muitas vezes até com falta de educação, eu sempre achei isso muito errado da U.S. todas as três irmãs são assim. E eu acho que elas deveriam rever tudo isso. Porque do mesmo jeito que os inscritos dão apoio, ajudam, de repente, você pode perder todo esse apoio, dependendo da sua atitude com os seus inscritos, né? Apesar de que elas têm muita sorte, viu? Porque tudo isso que elas fazem, mas tem muitos gados que só enxergam e só escutam o que elas falam. O que elas falam para eles é a verdade, é lei. Mesmo ela estando errada, eles ainda elogiam. Porque gados é assim, né? A gente sabe aqui, todo mundo sabe que aqui na plataforma esta palavra gado é justamente por isso, né? Porque as pessoas não enxergam nada ao seu redor. Só ali, ó, à frente. Só que os seus youtubers que eles idolatram, falam, mesmo que seja mentira, mesmo que seja desrespeito, mesmo que seja golpe. Eles preferem cair em tudo isso a enxergar o defeito dos seus youtubers preferidos. Infelizmente, a verdade é esta, tá, gente? Então, fica aí a pergunta. Será que foi a Oxi Menina que se arrependeu e fez a besteira de ter excluído o canal com mais de 800 mil inscritos ou é uma outra pessoa com o mesmo problema da Oxi Menina? Vamos aguardar os acontecimentos. eu espero que ela não tenha sido tão drástica a este ponto, porque aí ela realmente vai ter que começar do zero se quiser voltar para a plataforma. Mas, se ela não fez isso, com certeza, gente, neste novo ano, logo no iniciozinho, ela vai voltar porque ela está super arrependida porque a renda principal da Oxi Menina e de todas as irmãs dela é o YouTube. Ela não tem outra fonte de renda, gente, não tem. A Oxi ainda tem a aposentadoria, com certeza, por deficiência, pela deficiência dela, com certeza, ela recebe esse auxílio do governo. Mas, as outras não, só se for o Bolsa Brasil, a DIR, que tem dois filhos, pode ser que também receba, não sei, que não deveria receber porque já ganhou muito bem aqui no YouTube e o governo deveria cortar, eu não sei como é que se procede nesses termos legais aí de quem recebe o auxílio Brasil sem necessidade e quando, enquanto tem muitas e muitas famílias aí que precisam, não conseguem, não sei se ela recebe ou não, isso é só uma hipótese que eu estou falando, eu sei que a Oxi com certeza recebe. E como é que ela vai viver agora? A vida de viajar, de luxo que ela gosta, né? Porque ela vive confortavelmente, da forma que elas gostam, mas confortavelmente. Como é que ela vai viver agora? Vai ficar difícil. as viagens, as compras que elas compram, sem olhar preço, o que elas querem, não é? A última aquisição da Oxi foi o iPhone 14, né, gente? Que é caríssimo e que ela nem gostou, né? Já teve carro, também deu fim, ela é muito inconstante, a Oxi, sabe? E também eu acho assim, a minha opinião, ela não valoriza as conquistas dela, tá? Ela sempre arruma um defeito, não gosta de nada, comprou uma casa, não gosta da casa, comprou um carro, deu fim ao carro, comprou um celular de última geração, também não gostou, quer dizer, ela sempre é insatisfeita, eu não sei o que é que ela pensa da vida, o que é que ela espera da vida. Mas é isso, gente, eu tô indo agora passar o dia fora, mas não poderia deixar de estar aqui com vocês, está aí a minha opinião sobre o arrependimento da Oxi, menina, será que foi, será que não foi? Deixem os seus comentários aí, eu creio que arrependida ela está, com certeza, e querendo voltar também, e é só uma questão de tempo, caso ela não tenha excluído o canal dela, caso ela não tenha caído na besteira, né, gente, na burrice de ter excluído o canal dela, tenha só privado, ela vai voltar sim, primeiro porque ela precisa, que ela vive de um salário do YouTube, e segundo porque ela tomou essa atitude, eu acho, no calor das emoções, e geralmente a pessoa, quando faz isso, costuma se arrepender, eu acho que ela se arrependeu, e muito, e ela precisa muito, porque é a única fonte de renda que ela tem, que o auxílio que ela recebe por invalidez, com certeza, não dá para ela comprar nem, o terço da metade do que ela compra, e da forma que ela vive, né gente, todo mundo sabe quanto é um auxílio, não passa de um salário mínimo, de forma nenhuma, então vai ser difícil ela viver com esse dinheiro, né gente, vai trabalhar onde? Se formou, mas não tem pretensão de exercer a profissão que abraçou, que é outra coisa também, que eu nunca vi uma coisa dessa, a pessoa se forma, ela mesmo passou, acho que foi oito anos, na faculdade, só para dizer que tem um diploma, porque ela disse, com a própria boca dela, que não pretendia atuar na área profissional dela, é outra coisa também, que eu não entendo, como é que a hoje menina faz uma coisa dessa, porque eu não escolhi uma profissão, que ela realmente gostasse, e que realmente tivesse a oportunidade, no lugar que ela mora, né gente, tudo isso, são perguntas que a gente se faz, e não obtemos a resposta, mas, vamos ver o que é que vai acontecer, vamos esperar assistir, as cenas dos próximos capítulos, dessa novela, tá bom, e esperar para ver, se ela fez a besteira ou não, então gente, um excelente dia para você, Deus abençoe grandemente, cada um de vocês, e mais uma vez, feliz ano novo, beijos!